Meu amigo, libera essa mulher, tá sem de gente querendo amar, essa cocota, ô virosmar Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu, só ela que tá manso Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso, tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando espaço do casório, do neném com a cara dela Libera ela, meu piotinho Vem com a gente, vem Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso, tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Que baganço gostoso Fomentinha Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em chovão do bebê E eu sonhei tanto em ter tchau mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra aguardar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar grau tudo Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar grau tudo Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar a manguasa Vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Tô mal, tô tão mal Tô mal depois que ela se foi Sem dar de alma e deu fama de morrer Comprei casa e chova o do bebê E eu sonhei da vida Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insiste em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do bolso, eu tô lá Se eu virar a gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar a manguasa Vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Se eu virar a gracudo Vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar a manguasa Vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Acreditando vai fazer papel de trouxa outra vez Cê não aprende mesmo E pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Que usa e joga fora Para desistir, chegar de se iludir O que cê tá passando eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Supera, supera Supera, supera De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Pega a bebida, mirou Que é água com açúcar O meu amor, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor, meu amor E que coincidencial E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava O meu amor, meu amor Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Do amor E dar o meu corpo a amor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Chora coração é desmantelado Pega a bebida, mirou Fotofolia Quando você terminou com esse teu chorão Que é água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor E que coincidencial E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amava O mundo lhe dá um dó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E dar o meu corpo a amor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu Isso prova um beijo meu A rocha A rocha A rocha A tocha A música desce o cabra vai pra casa E todos mantelados Mirosmar Mirosmar Joga pra cima Eu quero ver a galera do Motopoli Tira do pé e chama aí Um, dois, um, dois, três Quebra Vem com a gente Vem com nós Vem pra canemona Vem fazer o que eu mandar É bola bem gostoso Remexendo sem parar Ele já dançou comigo Já fez o que eu mandei É bola bem gostoso Pra pirraçar o seu ex Quebra Seu ex é melhor Mais um quadradinho pra mim Seu ex é melhor Mais um quadradinho pra mim Seu ex é melhor Olha aqui mais um quadradinho Seu ex é melhor Agora aponta pra ele Aponta pra ele assim Vem, 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 vem Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e raça E raça Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, rebola e desce Olha pra ele, quebra, quebra Seu ex é melhor Olha aqui, faz um quadradinho pra mim Seu ex é melhor Faz um quadradinho Seu ex é melhor Eu disse faz um quadradinho Seu ex é melhor Olha o swingão, olha o swingão Quebra, quebra, quebra Vem pra canemona, faz um quadradinho pra mim Faz um quadradinho pra mim Olha aqui, faz um quadradinho pra mim Traga a bebida, miro Atenção pra tufolia Chegou o nosso momento Chegou o momento de decolar aqui nessa avenida maravilhosa Homens e mulheres jogam a mão em cima Joga a mão pra cima e chacoalha Quem acredita em Deus, agora bota a mão em cima e chacoalha E na minha contagem vamos pular feito louco, tá bom? Todo mundo junto e misturado Eu disse um, dois, um, dois, três, pula Pula, pula Vem comigo, vem com a gente, vai, vai Olha, isso aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Só tem fofalo inteiro, fofalo, levante a mão Se não for pedir muito, eu gostaria que todos vocês tirassem a camisa Tirar a camisa Tirar a camisa, tirar a camisa Na minha contagem Vamos rodar essa camisa lá em cima E fazer isso aqui um tapete no Botufolia Vai ser a cena mais linda dessa festa, tá bom? No três Eu disse um, dois, um, dois, três Roda, 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 roda essa camisa Roda, 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 vai, vai, vai E quebra, 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 quebra Aí ele vê a produções, estourado Bota abaixo, menino, bota abaixo Tá todo mundo bem aí Tá todo mundo bem, vocês estão bem As meninas, as crianças também estão bem Graças a Deus Olha só Agora a brincadeira vai ser diferente Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo Homens e mulheres Casais também podem participar A galera da pipoca também aí Tamo junto, é nóis, você, é nóis Pega no ombro do amigo aí Isso Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo Na minha contagem aqui, ó Eu disse Um Dois Um, dois Joga pro lado, vai Sucesso Botupole 2020 Valente Eu pipoco, papai Quebra, quebra, quebra Uh Xiii Quê, 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 quebra Pra todas as meninas de Botuporã Se você tiver o seu ex aí no seu WhatsApp E aí no se você não bloqueou Manda uma mensagem pra ele assim, ó Você não quis, mas tem quem queira Assim, ó Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdesse de boveira Que tal dar um tempo de compromisso Vem curte a vida de solteira Quando tu for seu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz, então Você ajuda o balde, nós mete o louco Se é dia de bailer, gaiola eu troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a pepequinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por botaria e vem curtir com o trick Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a pepequinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por botaria e vem curtir com o trick Tchurururu, tchurururu Vem curtir com o trick amanhã, vá, vá, vá Tchurururu, tchurururu, tchurururu Vem! Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te pertence de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso Na fregote a vida de solteira comigo Se eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvida do que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Se a gente é de baile, caiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um fomento É proibido se envolver com sentimento Então, desce, 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 desce com o tesão Senta, 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 vai travando a pepequinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por putaria e vem curtir a bebida Quebra Beijo, meus amores Faz um coração aqui, ó Seu ex mereceu essa Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Sabe por quê? Sabe por quê? Quebra! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma a sua gostosa Toma a sua danada Quebra, miro! Vem com a gente Vem, vem, vem Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Eu lanciamos CD, estamos juntos e misturados, meu querido Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamo Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês quebra, quebra! E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Au, 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 au Quebra, quebra Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço É porque eu amo a cachorrada Toma a sua gostosa Toma a sua danada Empurra, empurra! Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Traga a bebida e vira os mar E é o que é isso? As novinhas vão baile entrando em conflito É que hoje ela está rolando com um atrito Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Swing, vira os fãs, impulsou Combate Bota baixinho aí, bota baixinho aí Meninas, olha só, eu tô vendo aquele grupo ali Vocês, é vocês mesmo, aí tão jogando duro, tão de parabéns Eu quero que juntei esse grupo daqui Com essa galera aqui da direita Agora é o momento de fazer o combate Do lado esquerdo, contra o lado direito Do lado esquerdo, contra o lado direito Olha só, tá ligado como é que vai ser aí o combate, né? Então vem com a gente aqui, ó Vem, vem E o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que hoje elas tão rolando no Madrid Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai começar o combate Burra! É soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, quebra Soca, soca, toma, toma, bate, maravilha É soca, soca, bota o fone e estourou papai É soca, soca, toma, toma, bate, bate, quebra É soca, soca, toma, toma, bate, bate, como bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate O nome dele é Mirosa, mas nas tecas, impulsou Harry Boca de pedra Obrigado, meu povo, obrigado, valeu Mirosa, mirosa Vou mentir no baile da gaiola Vem assim, ó Eu vou pra um baile da gaiola Na intenção de beber Te levou pro baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levou pro baile que eu te faço a proposta Toma, 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 Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de beber Te levo pro baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Te deixei sentada, te levo pro baile que te basta Volta a mão, volta a mão Toma aqui, toma, 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 toma Tamo junto, tamo junto meus bros, é nóis Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Quebra! Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, 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 senta Sucesso! Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, senta Vai sentando, vai sentando, negona, vai, vai, vai Senta, 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 senta Vai novinha! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, senta, senta Vem com isso, vem! Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Pra padeira venda, pra padeira venda Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, senta Macarrão, e aze lá na frente Senta, toma, 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 toma Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra padeira venda, senta, senta, senta Um beijo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado E é que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ser Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Rio para josa estourou Senta, toma, 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 toma Senta, 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 senta Lembra? Senta, 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 senta Pra valer apenas, senta Apenas senta, mãe Façante, se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais eu ter de um modo a viver Um beijo a toda a galera de Botuporã Muito obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe todos Eu quero saber se tem coração